Artesãos de várias partes do Espírito Santo estão expondo seus trabalhos na Arte Santo, a maior feira do segmento no estado. Com muitas cores e os mais diversos materiais, a feira chega a sua oitava edição com um grande desafio, acontecer em meio a pandemia. A entrada é monitorada, nós temos uma capacidade de público limitado por pessoas ao mesmo tempo, os espaços são individualizados de cada expositor e nós temos demarcação de todo o período do evento, onde que a pessoa pode ficar. Mesmo com um cenário pouco favorável, a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Espírito Santo já planeja outras feiras para fomentar o setor ainda neste ano. Daqui a alguns dias, aqui mesmo vai acontecer a Feira da Agricultura Familiar, depois teremos outra em Cachoeira de Tapimirim, a Expo Sul e no final do mês, início de janeiro, teremos a Fenarte e Guarapari. As quatro feiras que vão dar esse ritmo, da retomada dessa venda e da economia para os pequenos negócios. A Ana Paula é uma das artesãs que participam da Arte Santo neste ano. Ela viu as vendas despencarem desde que os eventos como feiras foram suspensos no estado. Agora ela aposta nas decorações natalinas para reconquistar os consumidores. A gente já participa desde 2016 com o Bauer Malheu, que é a pintura campestre alemã. E a cada ano a gente nota que a feira evoluiu. E esse ano não foi diferente. Esse ano nós tivemos todos os cuidados, os protocolos sanitários, para que tanto nós, expositores, quanto os visitantes, possam ter maior segurança para transitar na feira e para comprar e adquirir os seus produtos. Essa edição do Arte Santo é a primeira oportunidade para muitos expositores tentarem alavancar as vendas na reta final desse ano tão conturbada. A expectativa deles é que a retomada do circuito de feiras ajude a diminuir os prejuízos do tempo que eles ficaram parados. Quer dizer, parados não, porque aqui eles mostram que a temporada sem eventos foi de muito trabalho. Eu aproveitei esse período da pandemia para estudar a minha técnica da minha pintura e para produzir trabalhos e experimentar, experimentar novas cores. Então, no momento que eu não estava vendendo, eu aproveitei para estudar. E isso foi muito importante, porque o resultado hoje é uma pintura mais apurada, uma pintura mais delicada. Isso foi muito importante. Enquanto que não estava tendo a feira, eu fui atrás da matéria-prima, andando nas praias, metropolitando, pegando as conchas, que tem os coloridos, cada um local tem suas conchas. E fui trabalhando até, quando vinha a feira, já está preparada. Além de artesãos, a feira apresenta associações e cooperativas que buscam espaço para conquistar o público capixaba. A gente está buscando a captação de passageiros, né? E está apresentando essa nova modalidade de aplicativo, que é através do cooperativismo. Onde a gente vai estar oferecendo melhor atendimento, atendimento padrão, com cooperados treinados, com exame médico-clínico em dia, veículos vistoriados, apto a atender essa demanda. E também oferecendo mais segurança nas viagens para os nossos passageiros. um preço mais justo, isso tudo através do cooperativismo. A Arte Santo fica até sábado na Praça do Papa, em Vitória. Nós queremos convidar toda a sociedade capixaba para vir participar, aproveitar, antecipar a compra de Natal. Estamos aqui aguardando vocês.